Aí ó, tá vendo ali? Ali é onde acaba o Rodanel, aqui é o Caieiras Aí ó, começou aí, então estão com obra aqui ó Tá vendo? Esmalacabado Aí aqui ó, onde você liga as principais rodovias Eanguera Rédio Bittencourt Bandeirantes, tudo aqui ó Os caminhões tudo de obra ali ó Porque eles começou a... recomeçou a obra de novo né Diz que até 2027 Diz a lenda né Que vai entregar o Rodanel né Olha lá Olha o pico Das bandeiras ali Da pedreira ali ó E aqui começa A nossa jornada Aqui vai lá Olha o trem lá embaixo Olha o couro comendo Ah e aqui ó Aqui você já tá vendo um condomínio aqui já né Tá vendo aí né Olha o condomínio aí ó E vamos que vamos Não que tá quente não viu Já te falei, não que tá quente não Olha aí ó E aqui é o Rodanel Olha como é que o tempo tá esfumaçado Você entendeu? Aqui Olha o condomínio aí ó Mais condomínio aqui ó Entendeu? Tchau E aí E aí E aí Obrigado.